Boa noite, meninas! Meus amigos também aí, vamos bordar mais um pontinho hoje, um pontinho muito fácil, porém, eu estou trazendo quase pronto, somente um passozinho para ensinar a vocês, ok? E o bordado de hoje é aqui, nesse camisão. Esse ponto, esse ponto é um ponto reto, o desenho do bordado é indiano e o ponto é reto. Então, vamos fazer ele, eu vou ensinar essa parte aqui, que é ponto reto, deixei aqui um pouquinho para ensinar, porque se deixasse, todo não tinha como, porque o bordado é muito grande, mas eu deixei um passo desse, e um passo desse aqui, que coloca a lantejoula, para explicar a vocês. Vamos bordar com essas duas linhas. Vamos usar a lantejoula zero. E vamos usar também essa daqui, essa lantejoula maior, essa maior aí, que é para o meio. Vamos usar a dela também. Um bastidorzinho, pequenininho. A agulha número 20, tem muita força de vontade para ensinar para vocês. Eu vou botar meus óculos agora. Meninas, eu já tinha colocado aqui, o ponto atrás aqui, ó, o acabamento. E agora, depois eu ensino a você essa parte aqui. Vamos logo fazer essa aqui, que eu já deixei um passo aqui. É só assim, veja como é fácil. Às vezes você vê uma coisa assim, diz, vixe, que coisa difícil. Eu não vou fazer, não, mas não tem dificuldade. O risco, eu vou mandar o risco, que é para vocês riscar aí. E o bordado é só assim. Cada um no seu lugar. Ponto reto. Não tem o que errar. Porque aqui é só tirando de um risco. E colocando aqui no outro, tá vendo aí? Tira de um risco. Enfia no risco aqui e joga aqui nesse outro risco. Aqui nesse outro risco. Esse acabamento é para esconder o risco do tecido. Esse acabamento aqui na beiradinha. É para esconder o risco. Tá vendo? Isso aqui é uma frente tipo gola. Não é uma gola. É a frente de um camisão. Só que é imitação de uma gola. Vou trocar a linha agora para ensinar esse outro pontinho aqui. Tá vendo? Vamos arrematar. Arrematar e trocar a linha. Vamos! Vamos usar aí. Vamos bordar essa outra parte. Veja que é ponto reto novamente. Não tem nada demais aqui. É só ponto reto. De um risco para o outro, que é justamente esse aqui que eu tô botando. De um risco para o outro. Deixa eu botar ali. Tá vendo, meninas? Apenas um pontinho reto faz toda a diferença no bordado. E você vê um bordado desse, você pensa que é uma coisa demais, mas não é. Nem é de mais, nem é de menos. É simplesmente um bordado que você pode fazer tranquilamente. Deixa eu passar pra cá, assim. Só pra cá a linha, pra adiantar mais. Esse aqui eu deixei bem, já quase terminado. Porque ele é muito comprido e aí o vídeo fica muito complicado pra mim. Quando termina aqui, ó. Terminei aqui. É mais ou menos a largurinha. Então, quando a gente termina, aí é hora da gente fazer o truque dele ficar bonito. Aí eu venho com a linha pra aqui. Tá vendo aí? Eu conto aqui. Uma, duas, três, quatro carreirinhas. Boto a linha aqui. E venho para cá. Aqui no meio, simplesmente eu dou uma puxadinha e uma laçadinha somente. Não pode puxar demais. Outra laçadinha no meio. E agora é a hora da gente colocar nossa pérola. Vou ensinar agora a você, viu? Eu pego duas pérolas da pequena e passo tranquilamente aqui. Aí venho com uma pérola da maiorzinha. Passo aqui também. E depois boto mais duas pequenas. Uma, duas. Depois disso aí. Só é vir aqui no pezinho da outra e colocar a pérola. E aqui, simplesmente eu só vou virar da amarração. Aqui, ó. Depois que amarra todinho, dois pontinhos, só dois, duas coisinhas. Aí você vai cortar os fiozinhos todinho da linha, as pontinhas que tá coisando tudinho. Com bem paciência, pega um pedaço de pano, coloca em cima dele, pega um pedacinho de pano, coloca aqui em cima. Pode ser do mesmo tecido, desse mesmo tecido. Emborca ele pelo avesso, coloca um pedaço de pano e bota o ferro bem quente. Que ele fica muito bonito, tá vendo? Isso aqui é agora só fechar o camisão, cortar as cavas. Porque eu gosto de bordar logo assim, porque eu já sei mais ou menos uma base onde vai ficar o bordado. Se vocês gostar desse bordado, se gostar do trabalho, dê um like pra mim. Se inscreva, compartilhe nas redes sociais. Eu deixo pra vocês aqui um beijo enorme no coração. Muito obrigado, fica na paz de Deus.